Música Fala ai quando nos voltem nesse vídeo Tô trazendo mais um episódio de Minecraft Maps galera E hoje eu tô aqui com um mapa que é tipo que tipo que tipo que very crazy Realmente né que tipo que tipo que galera Esse mapa aqui é um mapa bem very crazy E o nome dele é Attack on Drummond Meu Deus que isso falou velho Falou sou muito very crazy nos inglês Galera eu peguei um barco aqui Porque eu vou fazer um bagulho muito aventureiro Eu sou muito barqueiro velho olha só Peguei o barco e agora Raiô silvete Raiô uau 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 Ai caraca Olha só galera falou falou Uau uau Ai caraca velho oh my god eu sou muito bom Cara olha isso velho eu sou muito Tô surfando de barco velho Meu Deus cruz credo Galera olha uma lula aqui Uou falou lula Ai meu Deus vou Ai eu vou bater Ai 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 não 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 Ai nossa Meu Deus velho Eu sou muito dirigidor de barcos Olha a cachoeira que eu desci Caraca galera eu sou muito bom Falou Tá eu vou pegar um outro barquinho aqui Porque agora eu vou mostrar pra vocês galera Bom esse daqui é um mapa Que olha só tem um dragão Que tipo que tipo que tipo que very crazy velho O dragão aqui galera é muito Cara ficou muito bom esse mapa Meu Deus Galera olha só tem um dragão gigante Cuspindo fogo velho Olha isso é um dragão gigante Cuspindo fogo numa montanha de anões Sim galera sim O criador do mapa disse que ele se inspirou no hobbit Obviamente né Pra fazer essa montanha aqui Que dentro da montanha tem uma fortaleza de anões Galera olha só Bom eu vou sair do barco aqui Vou voar Vou voar Ok parei Olha só galera Cara ficou muito bonito esse mapa Olha tipo aqui É tipo um vale né Tem uma montanha aqui Cara olha esse dragão Cara ficou muito bonito esse dragão Galera imagina colocar esse mapa no mod das sombras Cara nossa vai ficar tipo que very crazy velho Vai ficar muito bonito isso daqui Olha só tem um dragão aqui gigantemente grande Cuspindo fogo aqui numa montanha Em uma fortaleza de anões galera Olha só Eu vou entrar aqui na fortaleza de anões Tá ok A entrada da fortaleza é aqui em cima velho Olha só tem uma porta aqui ó Vamos entrar Uou Beleza entrei Vou passar mais filme aqui pra vocês verem cara E olha o tamanho dessa bagaça aqui Galera disse o cara que ele demorou Duas semanas pra ele fazer Ele e o amigo dele Duas semanas pra eles construírem Esse mapa aqui cara Mas cara valeu a pena Ficou muito bonito o mapa Olha só Vou sobrevoar aqui o local Falou cara Embaixo 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 Estou sobrevoando aqui galera Olha só E tem tipo Tem um bagulho de lava caindo Cara ficou Não ficou muito very crazy cara E tipo Isso daqui eu acho que são tipo Umas estátuas de uns soldados Que parece que eles tem tipo Um escudo na mão Com uma espada Olha só na outra Cara E ficou Ficou 10 cara Ficou muito bom esse mapa aqui Eu vou sair agora pra mostrar pra vocês A parte de fora Cara também perdi na montanha Aqui eu acho que sai Deixa eu ver Ih É aqui que sai galera Olha só Imagina você tá de boa aqui Não Galera Pera aí Pera aí Não Pausa o vídeo Ó Escreve nos comentários Galera Olha só O que você faria Se você fosse um anão Que tivesse aqui Na sua fortaleza E de repente Saísse assim Olhasse pela janela E visse um dragão gigante Cuspindo fogo na sua direção O que vocês fariam? Digam aí nos comentários Que eu tô curioso pra saber agora Beleza galera Esse daqui é o mapa Attack on Drummond Que é o nome do mapa Eu vou deixar o link de download Aqui na descrição do vídeo Caso vocês queiram baixar E colocar aí no seu Minecraft Né Bom O mapa é realmente Que very crazy Bom galera Muito obrigado Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo E do mapa Deixa aquele gostei Aqui embaixo do vídeo Por favor Que ajuda muito E é claro Se inscreva no meu canal Muito obrigado Valeu Até o próximo vídeo E Fui Tchau 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 Música